Todo dia você faz vídeo e foto? Tem dia que eu tiro a semana só pra fotografia. Eu pego de segunda, cada fotógrafo, porque eu gosto de fotografar com vários, tá? Então eu tiro aquela semana, faço o material que vai durar seis meses. E eu gosto de fazer muitas fotos caseiras, que aí o namorado faz. Naquela intimidade toda, assim, ele faz. E às vezes eu mesmo faço, coloco ali filmando, e fotografo, enfim, mais as caseiras. As que são produzidas são isso. Eu faço, tiro uma semana de fotografia, coisa que eu fiz antes das minhas férias, entreguei todo o material pra agência, que é elas que se programam ali. Tô até setembro sem trabalhar em fotos. Aí, setembro, você entra de novo e entrega todo o material. E os vídeos aparecem no dia com o namorado. Como é que foi pra ele? Não, não foi, não, não. Não, não tem uns vídeos. Ele faz o meu. Então, ele faz o meu. Vocês não fazem vídeo junto? Você nunca fez um vídeo transando? Nunca. Nem faria? Não, vou fazer. Entendi. É muito pessoal, né, pra você. Isso é meu, assim, meu e dele. Você sabe o que acontece hoje? Qualquer sistema é invadido, né? Não que eu me preocupe com isso, não. A minha filha é uma cabeça boa, a minha mãe é uma cabeça boa. Não, eu quero. Acho que a minha intimidade é minha intimidade. Se não eu teria feito filme pornô lá atrás. Verdade. Então, assim, esses momentos, né, que é o sexo em si, é meu. Eu não quero isso dividido com ninguém. Ah, mas aí você mostra até o útero. Mostra, não tem problema, mas ali não tá tendo sexo. E como é que foi pro seu namorado quando você falou que ia fazer o OnlyFans e pra sua filha? Ele que me ajudou. Ele que cria tudo. Ele que tira as fotos, ele que vê tudo. E a filha? Não, a filha tá ótima, imagina. Não, mas quando você falou assim, ó, vou tá no OnlyFans. Então, ela deu uma entrevista pro TV Fama, aí foi exatamente essa pergunta, né? Ah, como foi pra você? Eu acho que a minha mãe tá bem grandinha pra ela decidir o que ela quer. Ó. Que bacana. Eu olhei assim, olhei pra ela e falei, ok. Mas é mais ou menos isso, né? Por que que eu tenho que tá pedindo permissão pra ela pra fazer? Ela sabe que o meu trabalho é esse, né? Então, não tem o que questionar. Aliás, o que tá lá é o que ela conhece. Sim. São as fotos nuas, né? Mostrando tudo. Eu já mostrei isso na revista. Ela já viu. Quantos assinantes você tem hoje? Você sabe que acho que é 800 pra 900. Deu uma caída, né? Que eu tive um problema meio chato. Deu uma bela caída. Eu passei pra 200. Eu tenho um valor de assinatura que é de... Quanto? 15 dólares. Só que 30... Recebo 20% pra plataforma. Pra plataforma, 80 pra você. 80 pra mim. Só que quando você faz a migração também pro banco, porque você tem que ter um banco no exterior. Também tem uma taxa, enfim. Mas tudo bem. Tá tudo certo. E... E que eu acho que, assim, a plataforma brasileira, ela vai deixar de ter isso, né? Nós vamos comandar tudo isso. Só que ali você ganha em dólar, gata. Dólar sobe todo dia. Mas aí você faz uma cotação. Por exemplo, a minha tá lá... 15 reais, eu vou fazer essa transformação em real. Lógico. Não vou deixar aqui 15 reais. Então aí você vai e quiser bem. Se não quiser, vai ficar com vontade. Você atualiza, né? Fazendo. Quanto foi o maior valor que você ganhou no OnlyFans, assim, quando bombou? Assim, aquele mês que você falou assim, Ah, nossa, estourei. A primeira semana que deu pra tirar 10 mil dólares. 10 mil dólares? 10 mil dólares. Mas, foi a primeira semana. Porque, assim, eu venho de uma fase de pandemia, como todo mundo. Tive que vender carro, penhorar joias, enfim. Tenho uma vida tranquila, tenho. Tenho a fazenda, tenho. Porém, a fazenda se sustenta por ela. Sim. Eu não posso tirar dinheiro de lá. Sim. Apartamento, eu tenho. A gente não vai ficar vendendo apartamento pra pagar continha de... De água. É, e assim, tive o nome sujo, penhorei joias que eu tinha. Isso eu não tenho nem um pouco de vergonha pra falar. Devolvi carro, ando a pé. Mas, quando a OnlyFans veio, que veio essa grana, eu falei, Ah, ganhei na loteria, né, filho? Imagina. Aí, acertei a minha vida financeira. Não tem esse volume mais hoje. Tá muito pouco, né? Devido até a esse caso. Tá começando a dar uma reviravolta agora. Tipo, ah, tá 800 assinantes. De vez em quando eu entro lá, tá 850. Então, você vê que tá movimentando, né? Mas, assim, o que eu ganho muito ali é na venda da foto. Não na foto em si publicada. A foto em si tá lá, pelada, não sei o quê. Mas a foto que é vendida, ela é mais aberta. Já é boa. Aí é mais... Ah, gostou. Exatamente. Aí tem o videozinho. Aí um pede o vídeo assim, assim. Aquilo mostra a frente, mostra atrás. Aí, essas fechadas, elas são mais caras. Você recebe muita mensagem no Instagram? Ou, contato, assim... Em tudo. Eu tenho Facebook. Porque eu tenho uma rede... Primeiro, eu tenho o meu site, né? Recebo muito e-mail. Recebo do Facebook, que eu tenho o Facebook, tem a fanpage, tem o Twitter. Tinha o Liquidim, me derrubaram. Tem o Instagram Fit, né? Que eu criei um outro, tem o oficial. Mas não dá pra dar atenção pra todo mundo. Não, não. Mas você recebe muita rola, assim? Mas de repente chegam umas rolas. Nossa. Rola, buceta... Tem de tudo. Casal transando... Você não tem noção. E tem gente que não tem o bom... O bom senso. O bom senso, assim. É um rascunho do inferno. É um pau completamente feio. Os pau feio, né? Os pau feio, né? Porque eles... Ah, você gosta de nude? Eu falo, ó. Você pode me mandar. Eu conheço pau tem quase 50 anos. Pra mim, são quase todos iguais. Um mais grosso, outro mais comprido, outro não. Porém, iguais. Iguais. Se você tiver algum, né? Diferente, que seja assim... Ou com a cabeça desse tamanho. Você pode mandar. Que aí, até, né? A gente vai estudar. Porque pra mim, são todos iguais. Mas se quiser mandar, manda. É uma coisa que realmente não me faz a cabeça.